Temos então início as atividades do quinto painel, convidando para que tome lugar a mesa, por favor, o senhor Renato De Vito, diretor-geral do Departamento Penitenciário Nacional do Ministério da Justiça, ele que coordenará as atividades e os trabalhos deste quinto painel. Convidamos igualmente para que tome o seu lugar a mesa, por favor, o senhor governador Geraldo Alckmin. Por favor, o senhor governador queira também tomar o seu assento à mesa, governador do Estado de São Paulo. Convidamos também para que tome lugar a mesa, por gentileza, o governador Paulo Câmara. Por favor, o senhor governador queira também tomar o seu assento à mesa, governador do Estado do Pernambuco. E convidamos também o desembargador Renato Nalini, presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Por gentileza, os senhores queiram se acomodar, por gentileza. Senhor coordenador, o senhor tem a palavra. Bom dia a todos e a todos. Dando sequência aos trabalhos, quero cumprimentar o Instituto Brasileiro de Direito Público, Instituto Brasileiro de Direito Público, na pessoa do ministro Gilmar Mendes, pela realização desse seminário, e dizer que é uma honra receber um convite para mediar um painel com gestores públicos da mais alta qualificação para falar de um tema que pode soar estranho para entrar na programação de um seminário de Direito Administrativo e Administração Pública, que é segurança pública. Porque, normalmente, o ministro Gilmar fica confinado aos espaços dos seminários de política penal e criminologia. Mas é importante, eu acho que, justificar, que, segundo o levantamento da Datafolha de agosto do ano passado, a segurança pública é a segunda maior preocupação do brasileiro. Então, trazer as experiências aqui do governador Alckmin, do governador Paulo Câmara, do nosso presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, que tem, de fato, exemplos de redução de incidência criminal nos respectivos estados, é muito importante. A questão criminal é, de fato, um tema extremamente complexo, porque o crime é um fenômeno multicausal e exige soluções sofisticadas, soluções inteligentes. E, no momento em que a gente conseguiu avançar na redução de desigualdades sociais, alguns dilemas se colocam. Como explicar, por exemplo, que, justamente, nos locais em que houve uma redução de desigualdade, de uma forma muito acentuada, houve um aumento de indicadores de incidência criminal? Como podemos articular uma política qualificada de repressão criminal sem sobrecarregar o nosso sistema penitenciário, já superlotado, marcado pela atuação de facções, e que vem abrigando apenas, em 12% do seu contingente, pessoas condenadas por crime de homicídio? Que tem um esclarecimento de cerca de 8%. Enfim, como explicar, como criar uma política de estímulo ou bonificação para as forças de segurança pública, que não seja baseada apenas em indicadores quantitativos de prisão? Acho que são questões que estão postas na academia, estão postas entre as pessoas que pensam segurança pública no nosso país. E vamos ter a oportunidade de ouvir aqui, talvez, as grandes experiências exitosas do nosso país, no que diz respeito à administração deste problema. Desde logo, eu vou sugerir aos nossos expositores que nós tentemos encurtar o tempo de fala de 20 para 15 minutos, dado o adiantado do tempo. E, sem delongas, passo a palavra ao governador Geraldo Alckmin, governador do Estado de São Paulo, professor e médico, foi deputado estadual e deputado federal duas vezes, vice-governador e secretário de desenvolvimento do governo do Estado de São Paulo. O senhor tem a palavra, governador. Eu quero cumprimentar o ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, cumprimentar o Renato De Vito, diretor-geral do Departamento Penitenciário Nacional do Ministério da Justiça, meu colega, governador de Pernambuco, Paulo Câmara, desembargador José Renato Nalini, presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, presidente da OAB, Marcos Vinícius Furtado Coelho, ministro Dipe, o Edson Aparecido, nosso secretário da Casa Civil, Alexandre Moraes, secretário da Justiça, organizadores, apoiadores do V Seminário Internacional de Direito Administrativo e Administração Pública, amigas e amigos. Primeiro, agradecer o convite, muito honroso. Vou procurar em 14 minutos aí, fazer uma breve exposição. E começando, preparei aqui um pequeno PowerPoint. E nós separamos aqui em três pilares. O aprimoramento legislativo, objetivo de combate à impunidade. Dois, a coordenação e cooperação com o Poder Judiciário, Ministério Público, outros níveis de governo, municipal e federal, e também com a sociedade civil. E o trabalho de polícia, ampliação do trabalho da polícia, agilização, investigação, toda esta área. Então, o aprimoramento legislativo nos vários níveis. Então, uma primeira lei que fizemos em São Paulo. Nós tínhamos tido em São Paulo um grande sucesso na redução de homicídios. Em 1999, nós tínhamos 35 homicídios por 100 mil habitantes ano. 35 por 100 mil habitantes ano. A Organização Mundial de Saúde estabelece que acima de 10 homicídios por 100 mil habitantes ano, é epidemia, tem caráter epidêmico. Nós tínhamos 35. Fomos reduzindo, 32, 28, 24, 20, 18, 16, 12. Aí chegamos no 10, hoje estamos com 9,6. Mas tínhamos um problemão, que é o crime contra o patrimônio. E aí focamos, então, vamos reduzir ainda mais o homicídio e vamos trabalhar o crime contra o patrimônio. E o primeiro foco foi roubo e furto de veículos, porque metade dos latrocínios é na hora de roubar o carro. Então, metade dos casos de latrocínio é roubo de carro. A pessoa reage, fica nervosa e toma um tiro. Então, como é que a gente reduz roubo e furto de carro? Mandamos uma lei para a Assembleia Legislativa, dizendo, olha, os desmanches têm seis meses para se adequarem à lei. Então, rastreamento de peça, questão ambiental, proteção do solo, tem que ser uma recicladora. Mas não pode funcionar se não cumprir a lei. Demos seis meses. Seis meses depois, saímos na fiscalização. De cada três, fechava dois. Nós fechamos 820 desmanches no Estado de São Paulo. Estamos pelo décimo mês de queda de roubo e furto de veículo. E aí despencou junto o latrocínio. Então, essa lei estadual do desmanche, ela realmente trouxe resultados. A ponto das asseguradoras já estão anunciando redução do valor do seguro, porque não é um mês. São dez meses em sequência de queda de roubo e furto de veículos com a chamada lei do desmanche. A segunda, é impressionante o número de roubo e furto de celular. Cada celular tem a sua identificação. Se puser aí, asterisco, jogo da velha, 06, jogo da velha, aparece o número na tela. Então, a Secretaria de Segurança Pública, está aqui o doutor Alexandre, fez um entendimento com as telefônicas, dizendo, olha, passou o e-mail, alguém que perdeu, foi roubado ou furtado, passou o e-mail e bloqueia o celular. Aí, aquele aparelhinho não serve para nada, tem nenhuma utilidade. Mas o crime se reorganiza, aí empresas só para desbloquear, ficou bloqueado. Aí, nós fizemos uma lei, dizendo, olha, a empresa que desbloqueia o celular tem que ser cadastrada na polícia e vai ser monitorada para não servir ao crime. Então, nós estamos agora numa fase de derrubada de roubo e furto de celulares com a lei da questão do desbloqueador do e-mail e neste convênio que fizemos com as telefônicas, que bloqueia todos os celulares, desestimula esse tipo de roubo e de furto. Aqui, outra proposta legislativa, aí em nível federal, que é a questão do menor. Hoje, você tem muito crime, alguns graves até, cometidos por menores de 18 anos. A nossa proposta não entra em discussão constitucional, ela não reduz maioridade, ela não trata de questão constitucional. Nós apresentamos há 10 anos, em 2005, e a gente vem trabalhando essa questão. O ECA é uma boa lei, o Estatuto da Criança e do Adolescente, para os direitos da criança e do adolescente, mas não dá resposta ao reincidente grave. Só 3 anos o tempo de internação, pode cometer 1, 2, 3, 4, 5 crimes. Então, nós dissemos, olha, crime hediondo, o que é 3, pode virar até 8 anos de privação de liberdade. O próprio ECA. A segunda medida, também no ECA, é, completou 18 anos, não fica mais junto com as crianças e adolescentes. Hoje, que se for preso, aprisionado, com 17 anos e 11 meses, vai ficar até 20 anos e 11 meses na Fundação Casa. Não é nem criança, nem adolescente. Olha, completou 18, ala separada. Fica lá mesmo, na Fundação Casa, mas totalmente separado, numa instituição com mais segurança. Então, separa 18 anos. E a terceira é o Código Penal, o maior, que usar o menor, não precisa nem comprovar a corrupção de menor. É a participação do menor na quadrilha, tem agravamento de pena. O Congresso está discutindo, exatamente nesse momento, hoje, essas questões. Ou redução de maioridade penal para 16 anos, ou a mudança do estatuto nesses dois artigos. Aqui, projeto de lei, a questão de explosivo. Reduziu roubo a banco. Os bancos estão mais fortes. Mas aumentou muito o explosivo de caixa eletrônico, porque tem muita caixa eletrônica em supermercado, farmácia, posto de gasolina. Então, o que nós agimos aí? Hoje, pela legislação, usar um explosivo, explodir um caixa eletrônico, é igual a um furto qualificado. Roubar ou pular o muro e roubar um botijão de gás. Então, nós pedimos uma mudança para um projeto de lei, uma mudança no sentido de coibir, porque é impressionante como aumentou a questão de explosão de caixas eletrônicos. A outra, crime contra o agente do Estado. Então, o agente do Estado está cumprindo o seu dever e, às vezes, é assassinado exatamente em função desse trabalho. Então, agravamento também de pena. E a outra, a descentralização. Toda legislação, ela é federal. Quem já foi deputado estadual, sabe que pode legislar sobre quase nada. Quase tudo é federal. O artigo 22, parágrafo único da Constituição Federal, permite delegar, por lei complementar, você pode delegar aos Estados. O que nós propusemos, então? Delegue aos Estados alguns itens. Por exemplo, a parte pré-processual de inquérito. A gente pode ter mais agilidade, evitar trabalho em duplicidade, triplicidade, economizar dinheiro, ganhar tempo. Hoje, às vezes, para você intimar uma testemunha, leva mais de um ano. Então, uma medida de fortalecimento da federação de descentralização e prevendo e regulamentando o que já está previsto na Constituição brasileira. Aqui, projeto de lei complementar, para delegar aos Estados alguns itens que são estabelecidos. Aqui, explicita alguns itens que poderiam ser delegados aos Estados. Aqui, o aumento da participação da União na questão da segurança pública. Um dos grandes problemas do Brasil, que é um país continental, é o problema das fronteiras. Um país enorme, um dos maiores países do mundo. E tráfico de arma e tráfico de droga são crimes federais. O Brasil, antigamente, era a passagem da droga. Hoje, é o maior consumidor de crack e de cocaína do mundo. A vítima é o jovem do sexo masculino de menor escolaridade, que estudou menos. Então, quanto mais pobre a região, mais tem problema com a droga. E arma. Nós temos fuzil. O Brasil não fabrica fuzil. Então, há necessidade de ter uma proteção melhor das nossas fronteiras. Hoje, a Polícia Federal tem o papel só de polícia civil. Ela só investiga. Mas ela não faz policiamento ostensivo. E nós estamos defendendo uma participação maior nesta questão das fronteiras. Aqui, é a proposta de mudança da Constituição, o Fundo Nacional de Segurança. O dinheiro é sempre pouco. Isso já foi, é assim e vai ser no futuro. Governar é escolher. Então, a segurança passou a ser um grande problema de toda a natureza, inclusive de saúde pública. A terceira causa de morte e mortalidade no Brasil não é doença. É causa externa. E entre os jovens, é a primeiríssima. Os nossos jovens correm risco de vida nas grandes cidades no Brasil inteiro. Sábado e domingo. Então, é importante nós termos mais recursos e trabalharmos juntos nesta área. Aqui, a cooperação na área federal com o Ministério da Justiça, Governo Federal, com os municípios, Poder Judiciário, Ministério Público e Sociedade Civil. Aqui, quero agradecer ao doutor Naline, presídio do Tribunal de Justiça de São Paulo. Temos uma bela experiência, que está indo muito bem, de audiência e custódia. O preso é apresentado imediatamente ao juiz. São Paulo, a cidade tem 12 milhões de habitantes, é maior que Portugal. Interinha está com audiência e custódia. Só falta sábado e domingo, que vai começar dentro de algumas semanas, fazer o sábado e domingo. Temos dentro do fórum o IML, Instituto Criminalística. O preso é apresentado ao juiz, evita prender quem não precisa, faz justiça melhor, porque vê o preso, vê o problema, ganha tempo, é mais justo, mais rápido, evita gastos desnecessários. Está indo muito bem a audiência e custódia. Aqui, parceria com o Exército, no caso da FEBRABAN. Nós estamos fazendo um trabalho, porque estava muito fácil conseguir dinamite. Então, fizemos um entendimento com o Exército, para a questão das dinamites, fiscalização rigorosíssima, quem tem dinamite, pedreiras, enfim, construtoras, e também com a FEBRABAN, no caso de poder marcar a tinta, marcar com tinta a nota, porque aí desestimula. Se você vai lá e explode, mas a nota não pode ser utilizada, acaba também desestimulando. Aqui, com o Ministério Público, nós queremos reduzir a letalidade policial, então também fizemos um bom entendimento com o Ministério Público, para acompanhamento de todo este trabalho. Os municípios, no mundo inteiro, polícia é ação no território. Se pegar o livro do Rodolfo e Giuliani, que foi prefeito de Nova Iorque, instituiu lá o Tolerância Zero, metade do livro dele é só segurança, porque é tudo da prefeitura, corpo de bombeiro, polícia local. Aqui, o município ficou meio à parte. Eu fui prefeito na década de 70, nunca na vida me preocupei se tem mais homicídio, menos, onde é que tem, qual é o bairro. É uma coisa que está fora da agenda. Nós trouxemos os prefeitos. Fizemos, inclusive, atividade delegada. Eles participam financeiramente e a gente, o policial tem o bico, que ele trabalha 12 e descansa 36. Nesse 36 que ele descansa, ele faz o bico. É onde ele morre, porque não está fardado, é irregular, está ali exposto. A maioria dos casos de perda de policiais não é na tarefa primordial dele, é no bico, é na atividade paralela. Nós estamos reduzindo o bico, fazendo a DGEM, nós mesmos contratamos um horário a mais do policial, melhora o salário dele, ele ganha em torno de 3.500 reais, um soldado, ele vai ganhar quase 5 mil reais. 4.500, quase 5 mil. E ele gosta, todo mundo quer. Então, fazemos com as prefeituras e a prefeitura se envolve. Qual é o bairro problemático, iluminação, área social. Então, cada vez mais, trazendo os municípios para serem nossos parceiros, para atuar no território, naquele bairro, melhorar a iluminação pública, área de lazer, educação e até guarda civil também, junto. Aos 10 anos, tinha muitos sequestros em São Paulo. Um sequestrado foi, na época, o Washington Oliveto. Aí ele é sequestrado, um grupo internacional, aquele chileno, morambuena, argentinos e brasileiros. Fazem o sequestro, terceiriza o sequestro, ele fica em São Paulo, com os bandidos menores, terceirizado, e a quadrilha vai para a Serra Negra, uma chácara. São turistas e tal, e estão ali pedindo lá 10 milhões para soltar o sequestrado. Um guarda civil da cidade achou estranho aquele pessoal naquela chácara, sobe numa árvore, observa e tal. Enfim, não conseguiu esclarecer, mas achou estranho. Comunicou à polícia, fechou tudo, pegaram dentro da casa uma carta do Washington Oliveto, que eles esqueceram de destruir. Acabou o sequestro, tudo liberado, todo mundo preso. Quem que identificou ali? O local, a guarda civil local. Então, nós estamos fazendo um grande trabalho para aproximar os municípios nesse trabalho. Depois, temos aqui a ampliação da agilidade policial ostensiva, e aqui entramos no aumento do efetivo policial, estamos com restrição fiscal, porque a arrecadação está mais apertada, mas acabamos de formar agora, semana passada, mais 2.614 soldados. Estão procurando fazer um trabalho grande na polícia militar, civil e científica. Aqui, o plano de bonificação. Isso é interessante. Nós estabelecemos meta no distrito policial, que equivale à companhia da PM. Você tem meta. Homicídio, meta de redução, latrocínio. Então, crime contra a vida, homicídio e latrocínio, meta de redução. Roubo e furto de carro, meta de redução. E roubo e furto em geral, meta de redução. Então, atingiu a meta, bonificação. De três em três meses. Então, acabamos de pagar agora o último trimestre do ano passado. Agora vão pagar o primeiro trimestre desse ano. Primeiro, sabe a meta. Cada distrito e cada companhia sabe a meta que tem que cumprir. Se não cumprir, tem que explicar. E tem que integrar as polícias, tem que juntar. E eles ganham, então, a bonificação. Depois, a criação do Conselho Integrado e Planejamento e Gestão Estratégica, unindo todas as polícias, investimento, tecnologia. Nós fizemos um programa chamado Detecta. Nova York tem seis mil câmeras de vídeo, metade do governo, metade privada, num software inteligente. Com 15 pessoas, controla aquilo tudo, com alarmes e um software inteligente. Nós trouxemos, estamos integrando todo o nosso banco de dados, Infocrim, Fotocrim, tudo, tudo integrado. As câmeras de vídeo do metrô, do trem, da polícia, do interior, da capital, das rodovias todas concessionadas, da prefeitura, do CET. E com o Detecta, a gente poder se antecipar, fazer prevenção e melhorar a segurança pública. Aqui os resultados já obtidos. Nós tivemos homicídio nesse quadrimestre, comparado com o ano passado, uma queda de 9%, latrocínio, uma queda de 15%, estupro, uma queda de 12%, roubo 3%, roubo de veículo 23%. Impressionante. Furto em geral, menos 9%, furto de veículo, menos 8%. O Alexandre, que é um bom propagandista, ele não pôs os únicos dois negativos. Dos 10, só dois subiram. Foi roubo de carga, mas já começou a cair. E roubo a banco, não é? Carga e banco. Aumentou um pouquinho, mas agora já está começando a cair. Aqui mostra bem o Brasil e São Paulo. Em 1999, nós tínhamos 35 homicídios por 100 mil habitantes, o Brasil 26. O último dado do Brasil é 25,2, São Paulo 9,7, que com o mês de abril virou 9,6. Nós publicamos todo mês os indicadores na internet, tudo transparente, absolutamente transparente. O que é bom e o que é ruim. O que teve de conquista, o que teve de piora. Por distrito, pegar uma cidade, você sabe, por bairro da cidade, todos os indicadores, distritos da cidade, região, tudo, tudo na internet. Dia 25, agora, de junho, nós vamos publicar o mês de maio. 25 de julho, publica o mês de junho. Então, tivemos aí um ganho importante, quantas vidas foram salvas. Hoje, nós temos 43 milhões de habitantes. Então, nós perdemos, lamentavelmente, 4 mil homicídios. A maior causa externa de morte em São Paulo, hoje, a primeira causa de morte e mortalidade no mundo inteiro é coração. A segunda é câncer. A terceira é causa externa. A primeira causa externa era homicídio. Hoje, o homicídio é 4 mil. Acidente rodoviário, 7 mil. As carros e as motos matam quase o dobro. Então, nós estamos agora focados na questão da segurança rodoviária para diminuir essa causa externa. Mas, hoje, chegamos a metade, praticamente, do que é a causa por acidente rodoviário. Atropelamento, motocicleta e carro. Espero não ter passado o tempo. Muitíssimo obrigado. Obrigado. Queria agradecer ao excelentíssimo governador Geraldo Alckmin pela clareza, o habitual didatismo e o conteúdo da apresentação. E enaltecer aqui a participação do secretário Alexandre de Moraes, secretário Lorival, na implantação da audiência de custódia. Governador, o senhor falou que governar é fazer escolhas e a questão do orçamento e das finanças é sempre um limitador. Os dados que a gente tem acompanhado do CNJ e o DEPEN têm apoiado essa experiência, não só em São Paulo, como agora, espraiando para outros estados, nos indicam que só em São Paulo nós economizamos a construção de três presídios com essa experiência. E não é o desencarceramento arbitrário. O desencarceramento responsável com a participação do Ministério Público, da Defensoria Pública ou da OAB, e com a qualificação daquele processo decisório do juiz que aplica ou não a medida cautelar. Seguindo o nosso painel, eu anuncio a conferência agora a ser proferida pelo governador Paulo Câmara, que é formado em Ciências Econômicas pela Universidade Federal de Pernambuco, tem pós-graduação em Contabilidade e Controladoria Governamental e mestrado em Gestão Pública pela mesma universidade. Como funcionário público, atuou nos três poderes, passando pelo Tribunal de Contas do Estado, o Tribunal de Justiça de Pernambuco e na Câmara de Vereadores do Recife. Sua Excelência, governador Paulo Câmara, tem a palavra. Boa tarde a todos e a todas. Quero cumprimentar o ministro Gilmar Mendes, Renato De Vito, diretor-geral do DEPEN. Quero cumprimentar o governador-geral do Alckmin, ao presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, Renato Nanini, doutor Marco Vinícius, presidente da OAB, todos vocês. Governador-geral do Alckmin, nós tivemos pela manhã, o Instituto fez uma bonita homenagem ao ex-governador Eduardo Campos. E o que eu vou apresentar agora, sobre segurança pública, nada mais é do que uma política que o Eduardo implementou no Estado de Pernambuco, ao longo do seu governo, uma política que tem dado bons resultados, dentro de um contexto diferente. O senhor falou aqui, como governador de São Paulo, que iniciou em 1999 a diminuição do CVLI, que nós chamamos de crimes violentos, letais, com a taxa de 35, e conseguiu agora, em 2015, uma taxa de 9. Eduardo iniciou o governo com um CVLI de quase 50. O Pernambuco era considerado um dos estados mais violentos da federação. Nesses últimos oito anos, nós reduzimos mais de 30% o número de homicídios, e estamos com um pouco mais de 35% hoje do CVLI. E a gente espera aí, no futuro próximo, com muito trabalho e dedicação, chegar na média nacional e, no futuro também próximo, chegar aos índices de São Paulo, que são os índices aceitos pela ONU e reconhecidos internacionalmente. O Pacto pela Vida, essa política que o Eduardo implementou em Pernambuco, ela é fruto de uma visão geral, de um modelo que faz parte da nossa rotina hoje de Pernambuco. O governador é o patrocinador dessa política, junto com os outros poderes. Foi criada a Secretaria de Defesa Social. Dentro dessa secretaria estão seus órgãos operativos, a Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Científica e o Corpo de Bombeiros. Nós hoje temos um efetivo de quase 30 mil homens atuando em favor da segurança pública do nosso Estado, com batalhões, companhias, delegacias seccionais, especializadas, circunscricionais. E a política foi feita em cima de um diagnóstico, feito em 2006, onde claramente se colocava a necessidade de atuar em áreas que buscassem a prevenção e a ressocialização a partir de ações. Nós tínhamos verificado uma baixa capacidade de julgamento de processos em 2006, baixas taxas de instauração e conclusão de inquéritos no âmbito da nossa polícia, um déficit de vagas na custódia provisória e definitiva, baixa capacidade do Ministério Público para oferecimento de denúncias, baixa taxa de prisão em flagrante e cumprimento de mandato de prisão, e na existência de uma política de segurança e baixo diálogo e articulação com os outros poderes de esfera, e uma baixa confiança no trabalho policial, acarretando subnotificações de ocorrência junto à polícia. Ou seja, a população já não acreditava nas instituições públicas do nosso Estado. Esse diagnóstico ainda é válido, muito ainda precisamos avançar em tudo que foi dito aqui. Mas nós conseguimos, a partir desse diagnóstico, implementar uma política estadual, uma política que hoje é considerada uma política de Estado, onde temos um plano estadual de segurança pública no Estado, o primeiro plano, a partir da política do Pacto pela Vida, que tem um documento com diretrizes estratégicas para todo o governo. Não se faz segurança apenas nos órgãos operativos, nós temos que fazer segurança envolvendo muitos setores, muitas secretarias. Temos um documento estratégico, com diretrizes estratégicas para todo o governo, projetos que incorporam ações de curto, médio e longo prazo, e uma meta estruturante de redução das mortes intencionais violentas no Estado de Pernambuco, a partir da implantação dessa política que ocorreu em maio de 2007. Os diferenciais do Pacto pela Vida, no âmbito de Pernambuco, é a decisão política e compromisso do governador. Eu, pessoalmente, participo das reuniões mensais do Pacto, com a minha presença. Segurança pública com direitos humanos e a transversalidade, precisa-se entrar em todas as áreas. Concentração entre executivo, sociedade civil organizada, judiciário, Ministério Público e legislativo. Se não ocorrer, essa concentração não funciona. Articulação com a União em municípios, e nosso grande desafio agora é a União também entrar nessa articulação com mais presença. Planejamento, gestão, monitoramento e avaliação de tudo o que é feito. E as prioridades, crime contra a vida, principalmente operações contra a grupo de extermínio, que ainda é uma realidade na região Nordeste. Combinação de ações de repressão qualificada e a previsão social. Isso é fundamental. E participação e controle da sociedade civil. As linhas de atuação do Pacto pela Vida, repressão qualificada, da violência. Todo um aperfeiçoamento das instituições policiais. Informação e gestão do conhecimento. Hoje nós sabemos tudo o que acontece no nosso Estado, na área de segurança. Eu tenho o desprazer, todo dia, às seis horas da manhã, de receber um relatório do que aconteceu no dia seguinte, em relação aos crimes. Queria muito receber com zero, só conseguimos receber uma vez, governador Geraldo Rua, um dia sem homicídio em Pernambuco, infelizmente, até agora. Formação e capacitação, isso faz parte da linha de atuação do Pacto pela Vida. Prevenção social do crime e da violência. E uma gestão democrática. Realmente a sociedade participa efetivamente desse modelo. Então tem a liderança, nós distribuímos em várias câmaras setoriais, câmara de defesa social, câmara de administração prisional, câmara de articulação com os poderes, câmara de prevenção social, câmara de enfrentamento ao crack, que hoje é uma epidemia na região Nordeste, em todo o país, destruindo famílias, destruindo pessoas. E câmara de enfrentamento da violência ao gênero, principalmente contra a mulher. Nós instalamos as delegacias das mulheres também, no âmbito do Estado de Pernambuco. Fazemos reuniões semanais, com a presença do governador mensalmente, mas toda segunda-feira tem reunião das câmaras já devidamente colocadas, para fazer a avaliação da semana anterior. Os atores são todos esses, no âmbito do governo do Estado. Muitas secretarias participam. Secretaria de Educação e Saúde, tanto presente também, porque nós sabemos a importância da educação e da prevenção para os resultados. O Estado foi dividido em mapas, né? Então, temos hoje uma diretoria integrada metropolitana, que atua em 14 municípios e que envolve 40% da população de Pernambuco, e duas diretorias integradas do interior, abrangendo os demais municípios. E as principais ações que foram feitas ao longo dos anos do Pacto pela Vida, envolve, claro, um aumento do investimento, principalmente nos anos iniciais, onde nós saímos de investimento médio de 24 milhões por ano em segurança pública, e alcançamos mais de 100 milhões. Espero em 2015 manter o patamar de 2014, de 80 milhões aplicados. Fizemos o recompletamento do efetivo, e isso é fundamental dentro da corporação. Mais de 12 mil pessoas foram contratadas nos últimos oito anos. Implementamos a patrulha do bairro, que dá em cada bairro da região metropolitana do nosso Estado e das principais cidades de Pernambuco, uma proximidade entre a comunidade e a polícia. Então, é uma patrulha que está presente no bairro, então as pessoas já sabem a quem procurar, quem são a equipe que faz parte dessa patrulha do bairro, ela tem um telefone. Então, dá uma maior proximidade e, ao mesmo tempo, mais rapidez na resolução de questões. Estamos fazendo ações de prevenção da secretaria, principalmente em relação à juventude, e a partir também de programas de prevenção social, com muitos atendimentos feitos. Temos um programa específico, o programa Atitude, que é um programa de acompanhamento e de cadastramento das pessoas usuárias do CRAC. Então, tem ações tanto de prevenção, mas também de acolhimento dessas pessoas que hoje não tem como se tratar dessa questão. E criamos os prêmios e bonificações, que também foi muito bem falado aqui pelo governador Jairaldo Alckmin. O prêmio por resultado, em termos de redução do número de crimes, de homicídios. Então, isso pode até ser incrementado e equivale a mais do que um décimo quarto salário. Criamos uma gratificação do Pacto pela Vida, tanto na relação das operações de repressão ao CRAC, de malhas da lei, que é o cumprimento de mandatos, como também a expedição de mandatos. Então, quanto mais se consegue ter resultados, também há uma gratificação. E criamos o bônus de apreensão de armas de fogo, onde as pessoas recebem um valor por arma prendida que chega até R$ 2.000, dependendo do porte da arma. E, ao longo dos oito anos, nós tivemos resultados operacionais importantes. Primeiro, a malha da lei, os mandados cumpridos. Nós vemos claramente uma evolução em 2014, que foi o ano que nós tivemos o pior resultado em relação ao ano anterior, uma diminuição de cumprimento de mandato. Foi justamente no oitavo ano do Pacto pela Vida e foi justamente no ano que o Pacto pela Vida não teve redução de homicídios. Teve sete anos seguidos. Em 2014, isso não foi possível. E vemos claramente nos indicadores, tanto de mandados cumpridos, mandados judiciais cumpridos, como também de crack apreendida, com armas apreendidas, que essa diminuição pode ser também uma explicação dos resultados não terem sido alcançados em 2014. Tudo é monitorado no âmbito do Pacto pela Vida. Então, temos reuniões já realizadas 245, com a presença do governador 32. Eu já participei de cinco reuniões esse ano. Total de encaminhamentos gerados, quase 3 mil. E total de pessoas envolvidas, quase 15 mil pessoas envolvidas nas ações do Pacto pela Vida. Tudo é mapeado no Estado. As áreas de vermelho aqui não estão reduzindo agora. Isso com dado de 4 de junho de 2015, ou seja, um dado da semana passada. Pernambuco em 2015 começou muito mal a redução de homicídios. E só em maio que nós tivemos, depois de 14 meses, o primeiro mês a reduzir o homicídio em Pernambuco, mês de maio. Começamos junho muito bem, devemos também ter o segundo mês de redução. Então, as áreas de vermelho são áreas que não estão reduzindo, as de amarelo que estão reduzindo, mas estão abaixo da meta, estipulada de 12%. E as áreas de verde são as áreas que estão cumprindo a meta. Então, cada região do Estado, cada área de integração de segurança, aqui também tem um exemplo, que é a área de Santa Mária, que é uma das áreas mais violentas do Estado, ela é monitorada semanalmente e acompanhada nesse comitê do Pacto pela Vida, e a partir disso são tomadas as providências, buscando em cada região reduzir e cumprir as metas. Nós também temos indicadores de armas apreendidas, recolhimentos, pessoas presas, encaminhamentos, pessoas conduzidas da delegacia, a taxa de efetividade, os pontos develados, os pontos de drogas, quem está com tornozeleira eletrônica, a questão da CRAC, a autoria do CVLI, ver exatamente onde é que está ocorrendo mais, os mandados. Então, tudo está devidamente registrado e mapeado por região a partir de semanas. Isso também no programa Atitude, de combater as drogas, a gente tem um acompanhamento mensal com os responsáveis, toda semana isso é medido e tomado as providências com a celeridade necessária. A segurança pública exige realmente um contato e providências diárias. Se não houver os ajustes diários, a gente pode perder, ao longo de uma semana, muitas vidas e criar também situações que mais na frente ficam complicadas de serem resolvidas. Os principais resultados, nos quatro primeiros anos, o Pacto pela Vida na capital do Recife teve um êxito melhor do que programas que nós sabemos que o êxito que houve em Bogotá, em Nova Iorque, Recife teve uma diminuição nos quatro primeiros anos de 34% e, ao longo dos oito anos, esse aumento, a diminuição foi de mais de 40% do CVLI. Em relação ao Nordeste, com os dados até 2012, que são os dados que nós temos dos outros estados, tanto Pernambuco como Recife foram as únicas capitais do Nordeste que reduziram violência e nós verificamos claramente que houve um aumento muito grande nas regiões, principalmente a região do Nordeste, com a Bahia crescendo 344%, 47% dos seus homicídios e em Salvador, 370%. Então, isso mostra claramente também os desafios da segurança, mas que nós estamos com o Pacto pela Vida no caminho certo. Aqui é a evolução, desde a implantação do Pacto, nós fomos reduzindo dos ano a ano, com exceção de 2014, e nós tivemos um incremento de 9,49%, mas daram, ao longo dessa política, uma redução de homicídios de em torno de 35%. E nós esperamos, em 2015, manter, ou seja, reverter essa curva, ou seja, voltar a fazer com que o Pacto pela Vida tenha as reduções necessárias. O que significa? Significa que, de abril de 2007 a dezembro de 2014, 9.610 vidas foram salvas no Estado. Se nós tivéssemos mantido aquele número de CVLI do início do governo Eduardo, nós teríamos tido quase 10 mil homicídios no nosso Estado, mantendo aquele padrão. Foram sete anos seguidos de redução da taxa de CVLI e o desafio do novo governador de reduzir em 2015. O melhor resultado da série histórica no Recife é alcançado em 2013, melhor taxa desde 1983, medidos pelo DataSuis. Tivemos prêmios internacionais, como o prêmio da ONU, na categoria de melhoria na entrega dos serviços públicos, e também no BID, do governante, a arte do bom governo. Esse reconhecimento internacional ocorreu ainda com a presença de Eduardo, aí a foto mostrando ele recebendo, ele é um entusiasta, ao mesmo tempo um grande cobrador da melhoria e da implantação do Pacto pela Vida na sociedade. E agora nós estamos desenvolvendo políticas semelhantes junto aos municípios, para que o município também nos ajude. Sabemos que o município, quando está melhor iluminado, quando tem uma guarda municipal mais presente, quando tem uma maior gestão das atividades de educação e de segurança, ajudam no âmbito total. Então, estamos incorporando também nos municípios o Pacto pela Vida. E trabalhando muito, trabalhando muito para que o desafio da segurança pública, que é um desafio nacional, ele encontra, principalmente nas regiões ainda onde há um desequilíbrio maior, como é a região Nordeste, onde temos 28% da população e representamos apenas 14% do PIB, que haja realmente caminhos em favor de um maior equilíbrio, uma maior diminuição de desigualdades. Então, essa é a mensagem que eu queria deixar aqui do Pacto pela Vida, onde claramente nós trabalhamos sobre esse lema, prevenir a violência e reduzir a criminalidade. Muito obrigado. Agradeço a brilhante conferência proferida pelo governador Paulo Câmara. É uma satisfação, acho que fomos brindados aqui pelo IDP, ministro Gilmar, com dois dos cases, talvez, mais significativos e importantes do Brasil em relação a uma política integrada de redução de homicídios. E faço aqui um testemunho, governador Paulo Câmara, que logo no início do governo estivemos ali dialogando no Estado de Pernambuco, que ainda tem uma situação aguda em relação à superlotação penitenciária, mas tenho certeza que a continuidade que o senhor vem dando às boas ações no governo e o nosso propósito de parceria na área de segurança pública e na área penitenciária vão fazer com que a gente faça as entregas de vagas e também melhore, substancialmente, a situação penitenciária no Estado de Pernambuco. Sem mais delongas, já passo a palavra para o desembargador Renato Nalini, excelentíssimo presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, mestre e doutor em Direito Constitucional pela Universidade de São Paulo, escreveu mais de duas dezenas de livros com foco na ética, filosofia e formação de magistrado. Sua Excelência tem a palavra, presidente. Queria agradecer o convite do ministro Gilmar Mendes, de quem eu sou um profundo admirador. E eu vou pedir licença ao ministro para fugir da minha apresentação. Eu fiz uma apresentação, nossa deformação docente, quase que uma aula preparada, mas a fala, tanto do governador Geraldo Alckmin, como a do governador Paulo Câmara, me estimulam a fazer um relato, ainda que desconcatenado, daquilo que a Justiça de São Paulo tem feito em relação à justiça criminal. Além da audiência de custódia que o governador mencionou, e que está mostrando que 53% dos presos em flagrante não precisariam permanecer presos, e não é uma liberação geral, não é esvaziar presídio, é análise por juízes que são extremamente severos, são juízes do departamento de inquéritos policiais. E eles mesmos se convenceram, depois tentaram até convencer o Ministério Público, que de início foi muito resistente à ideia, de que o interrogatório no final do processo criminal faria com que esses presos em flagrante permanecessem, às vezes, até anos à espera de uma liberdade. Então, nós estamos verificando que a custódia da liberdade está sendo levada a sério em São Paulo, está funcionando. Mercê de um conjunto de forças, todos estão colaborando. Mas nós também temos uma experiência interessante, que é do Departamento Estadual de Execução Criminal. Nós tínhamos aquela falta de controle diante da burocracia e da mobilidade dos encarcerados por muitos estabelecimentos comerciais, prisionais, perdão, comerciais, porque eles usam também do entorno para fazer negócios, as facções. É por isso que me levou ao lapsus lingue. Mas são 187, se não me engano, governador, estabelecimentos prisionais. Então, nós temos estoque de máquinas, nós temos estoque de vinho, de livros, de peças de carro, e não tínhamos controle do estoque de pessoas, dos encarcerados, que não perdem a dignidade porque estão presos. Então, os departamentos estaduais, agora eles estão situados nas dez regiões administrativas judiciárias, e com isso nós temos conseguido, ministro, que nenhum preso permaneça um dia a mais, além do período que ele deveria estar segregado. Isso elimina a tensão, isso elimina o trabalho da administração penitenciária, do Ministério Público, do Poder Judiciário, porque o habeas corpus pode ser redigido em qualquer papel, e hoje, eletronicamente, qualquer e-mail faz chegar habeas corpus até o destinatário. Nós tínhamos um trabalho imenso, e isso está funcionando, é alguma coisa que está racionalizando a administração penitenciária. Nós temos estimulado também a Justiça Restaurativa, ainda esta semana instalamos uma unidade em um dos centros educacionais da Prefeitura, numa região bem carente do Sapopemba, e conseguimos motivar não só os professores, mas também as famílias dos alunos, para que as questões entre eles, e ali há muita criminalidade infantil, porque, embora eufemisticamente nós chamemos de infração, ou infrator, na verdade, uma criança que mata alguém é um homicídio, é que nós fantasiamos, o rótulo é outro, mas nós estamos tentando prevenir, chamando toda a sociedade para discutir essa questão, que o 144 da Constituição, muito claro, é dever do Estado, mas é responsabilidade de todos, da sociedade. Então, nós temos chamado a atenção para todos. Estimulando projetos, ministro Gilmar, que V. Exª, na presidência do CNJ, foi realmente o grande propulsionador daquelas, do aproveitamento do egresso, o projeto começar de novo, e nós verificamos que o preconceito é tão grande que a própria parceira, ela fica hesitando de dizer que está continuando com o projeto para não afastar a clientela, porque daria uma impressão de que nós estamos entregando a criminosos a gestão do nosso patrimônio. Não vou falar quem é a parceira, mas a V. Exª sabe quem é. E nós estamos, então, começando com outros projetos inspirados nessa experiência. Por exemplo, o projeto SEMEAR. Temos conseguido a adesão de instituições financeiras, de pessoas que estão se empenhando, poderiam se dedicar a outras coisas, e estão recuperando presos. Nós temos um projeto muito interessante, com o Alex Atala, governador até foi entregar os diplomas, o Alex treina as presidiárias do presídio feminino para serem chefes de cozinha, e elas já saem empregadas por algumas das empresas. Nós chegamos a almoçar lá, não é, governador? Até ele disse que deveria, nós deveríamos ampliar isso, eu falei, mas isso nós precisamos de matéria-prima, precisamos prender mais. E ele falou, não precisa também com tanta pressa. Mas, nós temos também, estamos tentando recuperar a PAC, aquele sistema que em São Paulo foi interrompido, em Minas funciona muito bem, no Espírito Santo funciona muito bem, estamos tentando retomar, ou seja, investindo no despertar da sociedade para que todos colaborem, porque nós temos índices muito favoráveis hoje, até nos leva a entender que a sensação de impunidade, ela é superior, a sensação de insegurança é superior à realidade. É que nós temos também uma mídia que noticia aquilo que é exótico, aquilo que é mórbido, não é? Eu sempre brinco com os amigos jornalistas, quando um juiz faz alguma coisa atípica, aquilo é manchete. Enquanto isso, nós temos outros 16.499 trabalhando adequadamente, isso não é notícia, não é? É obrigação, não é, ministro Dipe? Nós trabalharmos sem chamar atenção. Nós também estamos inaugurando um sistema muito interessante na vara de Infância e Juventude Central, a juíza Dora Martins, que até auxiliou a República do Timor a instalar um novo judiciário. Ela conseguiu a inscrição de 3.500 casais que se interessam por tentar recuperar menores infratores. Ela acha que o amor, o carinho, a atenção são remédios muito mais eficientes do que a internação na fundação casa, que muitos acreditam que ontologicamente não há tanta diferença entre prisão, entre presídio e fundação casa. Não é? O regime é o mesmo, a disciplina é a mesma, é a mesma. Então, nós temos, com todo cuidado, porque há quem alerte que isso é perigoso, entregar particulares, mas um cadastro muito bem feito, entrevistas com o pessoal técnico, nós vamos tentar mostrar que, de repente, esse jovem, que hoje custa entre 9 e 11 mil, não é, governador, por mês, que poderia estar estudando em Harvard, seria não tão caro, não é? Que nós podemos ter outras saídas. Nós estamos também tentando prestigiar a polícia militar e a polícia civil, mas a polícia militar, que é aquela que tem o confronto direto e que trabalha na prevenção, é ostensiva, ela precisa ser mais respeitada. Em países civilizados, a polícia é amada, a polícia é... Todas as pessoas querem tirar fotografia e nós ficamos contentes na última manifestação, não é, governador? Quando crianças e pais das crianças tiraram fotografias com os policiais militares. Como é que nós temos feito? Além da grande aproximação, são parceiros muito leais da justiça, nós estamos substituindo a vigilância privada, que é muito dispendiosa, e, para nossa surpresa, as empresas terceirizadas contratam com outros critérios, e nós tínhamos ali vigilantes procurados pela justiça, trabalhando à porta de um juiz. Então, nós estamos trocando pela DGEM. Vamos, em breve, assinar um convênio, um termo de cooperação, substituindo os vigilantes privados pelos policiais militares. As pessoas também confiam muito mais num PM que tenha proximidade com a comunidade, como há pouco o governador Paulo Câmara mostrou. Sem prejuízo, nós seguimos toda a orientação, todas as metas do CNJ. E temos no CNJ a conselheira Débora Siossi, que é uma representante da primeira instância da magistratura, que tem sido uma parceira admirável. Mas nós temos feito os mutirões do júri, nós temos atendido a política carcerária, não é, Renato? Temos feito tudo aquilo que, também em nível nacional, é solicitado a São Paulo. Mas estimulando a criatividade. Em tempos de dificuldade orçamentária, em lugar de criar varas da violência doméstica, nós estamos instalando anexos da violência doméstica. E tem funcionado com a colaboração dos juízes que se revezam, mas dão uma atenção prioridade à violência doméstica. É alguma coisa que tem crescido muito. Quando nós verificamos esse telefone 180 zero para a violência doméstica, o número de chamadas cresceu bastante. Então, nós temos olhado com muito carinho. Pedido a colaboração das municipalidades, das empresas, das universidades. Há pouco, o secretário Alexandre e eu instalamos o juizado da violência, contra a violência nos estádios. Então, resultou também de uma parceria extremamente profícua entre Ministério Público, Defensoria, OAB, Judiciário. E nós alteramos, demos uma interpretação ampliativa à competência dos juizados especiais, para que tudo aquilo que aconteça nos estádios ou, no entorno, em dias de grandes jogos, seja apurado e seja efetivamente objeto da resposta pronta do Poder Judiciário. No último jogo, ali na Allianz, nós estávamos juntos, o governador, o Alexandre e eu, nós fomos verificar a prisão de 17 cambistas. Não é? Hã? Flanelinhas. Mas, os cambistas foram no jogo do seu time lá. É. É. Lá no... Então, anteriormente, no jogo do Corinthians, eram cambistas. Nesta vez, foram os flanelinhas, que estavam exigindo R$ 70,00 para guardar o carro na rua. E com aquela ameaça, não é? Que é uma coisa... É uma chaque. Ou você dá R$ 70,00, ou quando você voltar, pode ser que seu carro esteja arriscado, pneu esvaziado, etc. Foram presos, respondendo de imediato, e eliminou-se aquele número de pessoas que estavam exercendo a mesma atividade ilícita ali. Nós estamos também tentando fazer com que os juízes se tornem mais sensíveis em relação à justiça criminal. Nós todos sabemos que a justiça é pluralista, nós não temos um modelo de magistrado, e é saudável que cada um pense do jeito que quer, e faça com que a prestação jurisdicional reflita o seu compromisso com a sua consciência e com o ordenamento a partir da Constituição. Mas o julgamento contínuo do processo criminal, e eu fui juiz criminal há muito tempo, pode levar os juízes a ser um robô produtor de condenações a partir da capa dos autos, que, graças a Deus, não vai mais existir capa em São Paulo, até o final do ano não entra mais papel. Mas 157 parágrafos segundo 1 e 2, cinco anos, quatro meses e um dia de reclusão. Então, nós temos tentado mostrar que há alternativas ao presídio. A prisão é um mal necessário, mas não deixa de ser mal. Nunca se construiu tanto presídio em São Paulo como nessas gestões. Mas nós vamos continuar teclando, trancar todo mundo, e sem a recuperação que nós esperamos, embora idealmente, utopicamente, o sistema prisional tenha todas as fases, nós não temos conseguido performance na recuperação. Então, nós precisamos usar também das penas alternativas, e nós usamos com muita modicidade, economizamos muito, não copiamos aquilo que existe no restante do mundo, e que, às vezes, é muito mais eficiente do que o presídio. Nós estamos tentando fazer com que a escola da magistratura volte a um sistema que tivemos em 1988, quando ela foi criada, que era até propiciar psicodramas para os juízes novos, para que eles, nas diversas encenações, um dia ele fizesse o papel de preso, outro de carcereiro, agente penitenciário, outro de promotor, outro de delegado, outro de policial militar, e, só por último, ele fosse juiz para sentir exatamente que ele deve levar a sério o consequencialismo previsto no artigo 25 do Código de Ética, editado pelo CNJ. Nós temos de ter responsabilidade quanto às consequências concretas das nossas decisões. E chamamos a sociedade toda para nos auxiliar nisso. Lá no início da gestão, nós fizemos um conselho consultivo interinstitucional, participam dele pessoas de todas as entidades e pessoas físicas que quiseram participar. Esse conselho tem dado inúmeras sugestões e propostas que mostram que o sistema de justiça existe para servir a população. Não pode continuar autista e só ele refletindo e discutindo os seus problemas. É a sociedade que tem que nos auxiliar a encontrar caminhos. Até porque nós, quando ficamos muito tempo fazendo a mesma coisa, de repente, nós podemos ter alguma miopia, alguma surdez, alguma peca-promissão. Eu sei que nós estamos num momento muito crítico no Brasil, uma policrise, muitas crises, mas é da crise que nós encontramos alternativas, nós encontramos saídas. Então, quem vive num labirinto tem fome de caminhos, diz o Miyakoto. Eu acho que nós temos fome de caminhos e estamos encontrando. Obrigado, Inês. Agradeço ao presidente Nalini pela brilhante exposição. Nós que somos de São Paulo, presidente, temos o senhor, e da família do sistema de justiça, temos o senhor sempre como uma fonte de luz, a sua obra, os seus ensinamentos sobre seleção, sobre vocação, sobre deontologia, sempre são um alento para que a gente busque o melhor caminho. E, para nós aqui, que estamos à frente do DPEM, há um ano e 19 dias, porque a gente contendia, marcando na parede o período ali, é muito alentador ouvir, na sua exposição, presidente, a preocupação em que nós qualifiquemos, de fato, a porta da entrada para o sistema penitenciário. Nós temos hoje uma realidade, no Brasil inteiro, não é em um ou outro Estado, relativa às organizações criminosas no sistema prisional. Então, nós buscarmos separar o joio do trigo nessa porta de entrada, eu não tenho dúvida que é um dos caminhos para que a gente obtenha resultados contínuos e duradouros no campo da segurança pública. Tenho certeza, ou melhor, temos muitas dúvidas no campo da segurança pública, é, de fato, um tema muito complexo, mas temos uma certeza, que os caminhos, eles se dão a partir da intersetorialidade. Então, a parceria do Poder Judiciário, com o Poder Executivo, com o Poder Legislativo, Ministério Público, OAB, Defensoria Pública, talvez sejam uma das únicas grandes certezas que nós temos e ficamos muito contentes de ouvir esse relato tão rico de São Paulo a respeito dessa trilha de parceria. Nós encerramos, então, o nosso quinto painel, do nosso quinto seminário internacional, e agora faremos uma pausa para o almoço. Agradeço a atenção de todas e as brilhantes exposições. Obrigado.